Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, como eu tinha comentado com vocês, aos poucos iria voltar alguns vlogs de opiniões, as lives e tudo mais. E hoje eu queria comentar sobre uma nova patente da Sony que está circulando por aí. Tudo indica que o Playstation 5 vai ter retrocompatibilidade com PS3, PS2, Playstation 1 e Playstation 4 também, né? E aí vem a primeira pergunta, ué, mas a Sony mudou totalmente o pensamento dela? No Playstation 4 ela meio que abandonou a retrocompatibilidade, né? Focou só em remaster, vender mais e tudo mais. E parece que sim, viu galera? O que aconteceu no Playstation 4 na minha visão? A Sony tentou apostar no Playstation Now como um serviço de assinatura via streaming, né? Ela achou que ia dar certo porque a biblioteca dos seus consoles antigos, querendo ou não, é muito forte. E ela apostou nisso e não lançou retrocompatibilidade para o Playstation 4 porque isso aí afetaria o serviço diretamente, né? Se você compra o Playstation 4 e pode jogar os jogos antigos direto nele, pra que você vai assinar o Playstation Now? Não faria o menor sentido. E aí então, viram que o Playstation Now não vingou? Realmente flopou total, né? Praticamente ninguém assina o Playstation Now e parece que está tentando mudar a estratégia. Se vocês notarem, o Playstation Now recentemente teve uma atualização em que é possível baixar jogos de Playstation 2 e de Playstation 4. Similar ao que a Microsoft faz com o Xbox Game Pass. Muitos até acusaram ela de estar copiando o Game Pass. Na minha opinião, de certa forma, copiou sim o conceito, né? Porque a primeira a lançar aí um serviço de assinatura que é permitido download foi a Microsoft. E basicamente eu prefiro muito mais esse modelo. Eu particularmente não apoio mesmo, não concordo com a assinatura de jogos de streaming. Pelo menos pra mim não serve, sabe? O quanto eu puder evitar, eu evitarei assim, com todas as forças, assinar alguma coisa pra jogar de streaming e tudo mais. Então ela tá meio que, parece que se adaptando a isso. E essa patente que vazou agora só me dá a entender de que o Playstation Now vai virar um Playstation Game Pass. Sim, a Sony vai disponibilizar via download no Playstation 5, acredito aí, jogos de Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1. A biblioteca da Sony realmente é forte e o que eu vejo que ela está fazendo com isso é meio que fechar uma brecha, né? É questão da concorrência mesmo. Qual é o principal ponto hoje que ela deixa, assim, uma diferença grande em relação a Microsoft? É questão de serviços, né? Retrocompatibilidade principalmente. Se ela fizer algo nessa linha aí, o pessoal não vai poder criticar a empresa por não ter isso. As pessoas que estão na dúvida, né? Pô, mas o Xbox tem a retrocompatibilidade, posso jogar os jogos antigos e tudo mais. E o Playstation não tem. Então isso é um divisor de águas pra muita gente. E concorrência é literalmente isso, você tentar fechar todas as brechas pra que a pessoa escolha o seu console, né? Não é a coisa mais linda do mundo você copiar a ideia do outro, mas no mundo da concorrência, se você quer sobreviver, se você quer se manter líder, você tem que fazer isso. Há um tempo atrás, aí, ó, mais de 5 anos atrás, na época do Wii U, eu tinha uma mentalidade de que eu olhava, assim, pras coisas que a Sony fazia e eu falava, meu Deus, que coisa feia, né? Copiando na cara dura, né? Quando a Nintendo lançou o Wii U, ela tinha aquele conceito de jogar no Gamepad, que era muito original, né? Nessa época, o Playstation fez aquele esquema de você jogar remotamente no Playstation Vita e a Sony meio que dizia, não, o Wii U é mais do mesmo aí, ó. Nosso console faz a mesma coisa, você pode jogar no Playstation remotamente aí no Vita. A Microsoft fez a mesma coisa, só que você podia jogar o Xbox One, transmitir pro tablet e tudo mais, né? Então, cada um faz o seu pra fechar essas brechas e não deixar as pessoas olharem pra concorrência e falar, pô, mas isso não tem aqui, só tem ali, entendeu? Hoje, eu vejo a concorrência como algo muito importante. Essa mentalidade de você ter a funcionalidade que seu concorrente tem é importante. Eu trabalhei durante quatro anos em uma empresa que trabalha com tecnologia de contas, assim, de armazenamento de dados, virtualização e outras coisas, coisas, assim, de última geração mesmo. E eu pude ver de perto como é a concorrência das empresas nesse tipo de tecnologia. Nível de bit, galera, é nível de bit. Ah, o meu equipamento faz ali uma compressão mais eficiente que o seu, o meu equipamento faz uma deduplicação melhor que o seu. Ah, o meu faz em nível de 4K bytes. Cara, é nível de bit mesmo a disputa. Então, você vê como é que funciona. E pra mim, minha mentalidade mudou completamente. Hoje, eu vejo que uma empresa que se adapta ao mercado, uma empresa que olha o que seu concorrente tem de bom, vai lá e tenta fazer algo parecido pra oferecer pros seus clientes também. Eu acho que isso é muito legal. Me preocupa um pouco o lado da Nintendo. Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia dizendo do Regi lá, né, o presidente da Nintendo of America, dizendo que a Nintendo não é concorrente da Sony, da Microsoft. E eu acho isso, de certa forma, ruim. Porque a Nintendo, não se vendo concorrente deles, não se vê obrigada a trazer tecnologias que a gente vê aí o mercado deixando padrão, né, como o voice chat já embutido no console. Os próprios achievements são duas coisas que, cara, eu não entendo como a Nintendo não tem até hoje. Então, concorrência é importante demais. E a Sony, tudo indica, galera, que vai estar seguindo por esse rumo aí. E outra brecha que eu vejo nisso tudo é que isso pode trazer ainda um futuro Playstation portátil. Se a Sony trabalhar isso de meio que fazer o seu serviço rodar jogos via emuladores, né, você fazer um download de qualquer jogo das plataformas antigas e rodar, eu acho que ela pode ainda abrir aquela ideia que ela tinha recente de um portátil também, né. Aparentemente, a Sony não abandonou completamente a ideia de um portátil, um híbrido. Ela meio que se contradiz, né, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que ela tinha desistido. Aí agora, tempo atrás, ela deu indícios de que ainda não desistiu por completo. E essa linha aí de transformação do Playstation Now, se ela lançar um híbrido que tem Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1, já começa com uma biblioteca bem grande pra um portátil, pra um híbrido que ela lançasse, tentasse emplacar aí no mercado, né. Um dos problemas do Playstation Vita foi biblioteca de jogos aí meio fraca. Então, fiquem ligados nisso aí. Então, tudo indica que o Playstation 5 vai vir já com um formato de pensamento diferente. Sony tá reformulando algumas ideias. O que vocês acham disso aí? Eu, particularmente, sou adepto de mídia física, mas sei que muita gente vai gostar quando esse serviço chegar, se isso aí realmente se concretizar. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais. Se não é inscrito, se inscreva. Fica aí também a dica pra assinar o sininho e não perder os novos vídeos e lives do canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!